Eu levanto as minhas mãos Como um sinal de adoração a Ti Meu Deus, eu só vou sair daqui Quando eu tocar em Ti Quero sentir a Tua unção em mim Eu levanto as minhas mãos Como um sinal de adoração a Ti Meu Deus, eu só vou sair daqui Quando eu tocar em Ti Quero sentir a Tua unção em mim Tua presença é O suficiente para mim Jesus Jesus Nada mais importa Se o que eu preciso está em Ti Jesus Jesus Tua presença é O suficiente para mim Jesus Jesus Nada mais importa Se o que eu preciso está em Ti Jesus Jesus Em Ti nós somos um Tu és o nosso Deus Só Tua presença é tudo Só Tua presença é tudo Tu és o nosso Deus E não há outro igual Só Tua presença é tudo Só Tua presença é tudo Jesus 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 Só Tua presença me sustenta Me faz ficar de pé Jesus Jesus Eu preciso da Tua presença Assim como Moisés falou Se a Tua presença não for conosco Não nos faça sair daqui Tua presença é Se a Tua presença é o suficiente para mim Jesus Diga o nome de Deus Jesus Jesus Nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Se o que eu preciso está em Ti Jesus 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 Em Ti nós somos um Tu és o nosso Deus Só Tua presença é tudo Só Tua presença é tudo Tu és o nosso Deus E não há outro igual Só Tua presença é tudo Só Tua presença é tudo Só Tua presença é tudo E que eu preciso da Tua presença é tudo